Eu quero falar aqui pra você de coisas que você precisa, que você deve manter em segredo. Evite falar do seu relacionamento e entenda, nem todo mundo quer te ver bem e feliz. Muitas vezes a inveja vem de quem você menos imagina. Evite falar do seu trabalho, muitas pessoas não querem te ver progredir, crescer, alcançar metas e sonhos, por isso silencie. Evite falar dos seus objetivos, entenda, seus sonhos, suas metas e seus objetivos só devem ser contados pra Deus ou pra aquelas pessoas que fazem parte diretamente da sua vida. Evite falar das suas conquistas, entenda. Não saia por aí falando de tudo que você conquista e se afaste daquelas pessoas que se entristecem com as tuas alegrias. Prossiga focado nos teus sonhos, metas e objetivos, executando tudo em silêncio. Conta somente pra aquele que tem poder de realizar, de tornar possível essas coisas na tua vida, que é Deus. E entenda de uma vez por todas, as pessoas até podem querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, não dê munição pra esse tipo de gente falsa, curiosa, fofoqueira e invejosa. E você fazendo isso vai dar tudo certo, sabe por quê? Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, põe em prática tudo isso, evite falar dessas coisas, desses assuntos e você vai ver que tudo vai se resolvendo na sua vida. Amém?